Bom meus amores, bora lá a nossa receitinha do nosso pastelzinho de vento. Eu sou a Mara Caprio, então sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Inscreva-se e eu posto vídeo todos os dias, tá bom gente? Então bora lá essa receitinha, é um lanchinho para quem tem criança, quer tomar com cafezinho, é muito saboroso e só vai dois ingredientes. O que que vai aqui? Farinha de trigo, duas xícaras de farinha de trigo, a minha xícara de 230 ml e eu vou colocar aqui o sal, ó, não vou colocar muito sal também não. Coloque assim um punhadinho de sal, tá? Porque eu tô achando que é muito sal que eu meti aqui e eu não gosto de coisa muito salgada, tá? É o seguinte, só vai dois ingredientes, a água, pra falar a verdade, a gente tem em casa, nem conta, que conta é o sal e a farinha. E a gente, aqui eu tenho 100 ml de água, temperatura ambiente. E eu vou colocando aqui, essa água aqui, aos pouquinhos, tá? E vou mexendo, tem que ser com as mãos. Você vai colocando a água e vai mexendo aos poucos. Aí a gente vai ver se precisa de mais farinha ou mais água. Ó, você vai fazendo isso daqui, aqui, vai colocando e vai mexendo. Assim, ó. É muito econômico isso daqui. Ó, vai fazendo isso daqui. Tá vendo? E vai dando ponto nessa massa. Se precisar de mais água, a gente coloca. Porque tem farinha que absorve mais líquido e outras não. Ó, vai precisar de mais um pouquinho de água. Tá vendo aqui, ó? Então, vamos pegar mais um pouco de água, tá? É assim que você vai vendo. Vamos colocar mais um pouquinho de água. E vamos dar um ponto nessa massa. Ó, eu coloquei mais um pouquinho de água e ainda sobrou. Tá? Porque tem, olha, depende muito da farinha, depende muito da farinha, como eu disse, tá? Mas a receita certinha, duas xícaras de farinha e 100ml de água, que eu vou colocar na receita. Caso precise de mais, você coloque. A gente dá uma farinha, joga um pouquinho de farinha aqui e vamos dar uma salvada nessa massa. Ó, tá vendo? Ela dá um ponto assim, maravilhoso. Olha como fica macio e não vai fermento, tá? Gente, eu sovei cinco minutos. Olha essa massa. Dá uma olhada nessa massa e não tem fermento, gente. Olha como ela fica macia, tá vendo? Fica muito macia, olha. Agora, o que nós vamos fazer? Coloquei ela num saquinho plástico e deixar ela descansar uns 20, 25 minutos. Ó, deixa fechadinho aí. Daqui a pouquinho eu volto pra fazer os pastéisinhos de vento. Gente, eu deixei a massinha 20 minutos aqui no saquinho repousando. Ó, ela fica super macia. Agora nós vamos colocar um pouquinho de farinha aqui, ó. E nós vamos esticar essa massa. Você coloca de um lado, do outro. Ó, faz assim com essa farinha. Precisa fazer isso daqui. A massa tem que estar assim, meia sequinha, pra gente poder fazer isso daqui, ó. Esticar essa massa, você vai virando. Ela não pode grudar. Se ela estiver grudando, não pode. Ela tem que ficar bem soltinha. Por isso que você tem que colocar farinha, tá? Olha como ela fica, tá vendo? É esse jeito que essa massa tem que ficar. Abre mais um pouquinho aqui, pra ela ficar bem fininha. E nós vamos cortar essa massa. Abre mais um pouquinho aqui, pra ela ficar mais fininha. Prontinho. Agora nós vamos cortar essa massa. Então, bora lá. Eu vou tirar essas beiradinhas aqui, pra ela ficar. Depois a gente amassa de novo e faz outros pastelzinhos. Ó, vamos deixar ela bem certinha. Tá vendo? Tudo feito no capricho. Ó. Agora a gente vai fazendo os quadradinhos. Aí o quadradinho vai do tamanho que você escolher, tá bom? Aí é com você. Primeiro você faz tudo assim. Ó. Aqui. 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 Aqui, deixa aqueles lá aqui, aqueles lá, depois eu vou amassar e fazer novamente. Então, eu vou fazer aqui uma marcação aqui, vamos ver como que vai dar aqui, 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 nozinho. Então, vamos aqui, olha só que gostoso fazer isso, gente. Vocês estão vendo? Esses daqui eu vou amassar de novo. Para a gente fazer. E esses daqui, olha, a gente coloca para fritar. Eu vou ligar o fogo, olha, está vendo como eles ficam? E a gente vai colocar para fritar. Gente, eu já fritei alguns pastéis para fazer o teste, agora vamos lá. É só ir colocando. Eles fritam, gente, muito rápido, viu? Olha, está vendo? Eles fritam rapidamente. Aí, você vai virando. Está vendo? Quando eles ficarem moreninhos assim, olha, já está na hora de tirar, tá? Aí, vocês vão tirando. Que bonitinhos, né? Vamos colocar mais um pouquinho. Não coloque de bastante, não, viu? Vai colocando assim, olha. Olha. Que gracinha, olha. Então, meus amores, eu vou fritar todos. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês. Olha, eles ficam uns pastéis mesmo, mas de vento. Amores, aqui estão nossos pastéis de vento. Olha só. Para você fazer, tomar com cafezinho, você pode molhar eles numa geleinha. Maravilha, né? A criançada adora. E você, se você quiser, você pode fazer a massinha temperada com orégano. O que você quiser, gente. Esse é o chamado pastelzinho de vento, que fazia muito antigamente para o cafezinho. Quanto mais torradinho ele fica, mais crocante ele fica, gente. Olha. Maravilhoso. Gente do céu. Que saudade da infância, gente. Olha. Olha isso. Vou mostrar de pertinho. Olha. Um pastelzinho. Está vendo? Hum. Muito bom. Muito bom. Vou dar uma mordidinha. Hum. Ó. Pastel de vento. Não tem nada dentro. Está vendo? Olha. Espero que vocês tenham gostado. É um lanchinho simples de dois ingredientes. Está fazendo o cafezinho da tarde. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele quer. Beijos da Maracapa. Eu amo vocês. E aí